Tá chegando o Natal, estamos aí no mês de dezembro e daqui algumas semanas vai rolar o evento que a gente sempre tem que dar um presentinho pra alguém, né? Aliás, não só no Natal, mas naquela época de amigo secreto. E eu diria pra você uma coisa, o melhor presente que tem pra você dar pra alguém é livro. Ó, é barato, fácil de embrulhar e você ainda pode mudar a vida de alguém. E detalhe, eu diria que livro é aquela coisa assim que, por mais que a pessoa saiba, né? Pô, não custou tanto, mas a pessoa gosta de ganhar. Porque a gente tá numa época do ano que é uma época de recomeço, é uma época que você fala assim Poxa, ano que vem eu quero me tornar uma pessoa melhor e o livro ele tem um pouco disso, né? Ele carrega um pouco disso com ele. Só que tem aquela coisa, né? Você tem que dar o livro certo pra pessoa. Você não pode simplesmente dar qualquer livro. Então nesse vídeo aqui eu vou te recomendar 10 livros pra você dar de presente e eu vou dizer pra você o tipo de pessoa pra qual você vai dar cada livro. Então eu vou te escrever aqui aquela pessoa que merece ganhar determinado livro e quando você entregar esse livro pra pessoa, seja no Natal, seja no Amigo Secreto você vai falar o seguinte, ó, esse livro aqui é praquilo, esse livro aqui serve pra isso. Então você ainda vai ser tipo aquele amigo intelectual, sabe? Pô, cara, você já leu? Pô, já li. Pra nem falar que você não leu, fala que você já leu. Eu falo, não, já li. Ele fala sobre isso, sobre aquilo e eu acho que serve pra você. Enfim, você vai fazer bonito ainda no final do ano. E mais uma coisinha interessante aqui, tá? Tem vários tipos de livro aqui. Tem livros de finanças, tem livros de biografia, tem livro pra aquela pessoa que gosta de filosofar, enfim. Tem pra vários gostos aqui. Então fique comigo até o final do vídeo, que eu vou recomendar esses livros pra você. Vou falar um pouquinho de cada um e você vai sair dele com um monte de opções boas aí pra presentear as pessoas de final do ano, tá certo? Então vamos lá, roda a vinheta, vamos começar. E se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreva. Aperta o botão aqui de se inscrever, já ativa o sininho. Se você gosta de livro, se você quer ler mais, quer ler melhor, se você quer se tornar uma pessoa melhor através dos livros, recomenda esse livro, recomenda esse canal pra você. É um canal que toda semana tem vídeos novos, vídeos sobre recomendação de livros, vídeos sobre resumos, insights, enfim. Prometo pra você que a cada vídeo que você assiste aqui, você sai melhor do que entrou. Você sai com mais conhecimento do que entrou. E hoje é um dos temas preferidos meus de vídeo, porque é um vídeo que eu recomendo alguns livros pra você. A pia que tem aqui na minha frente são de livros que eu já li. E aliás, tá? Tem uma coisa interessante que eu queria te dizer. Não necessariamente você tem que dar esses livros pra alguém. Você pode simplesmente se presentear. Se você se encaixar aí no perfil de pessoa que merece cada livro, você, recomendo que você compre esse livro pra você mesmo. E, claro, se você tiver um amigo aí que esteja na mesma situação que você, você vai também dar esse livro pra ele. Então como tem muito livro por aqui, vamos começar, chega de enrolação. Eu quero começar com um livro que você vai dar pra aquela pessoa que todo final de ano que você vê ela, não somente final do ano, né? É que final do ano é uma época mais recorrente disso acontecer. Mas aquela pessoa que sempre que você encontra, ela reclama que tá ocupada. Aliás, ela nem responde os seus WhatsApps mais, porque ela tá sempre ocupada, só que ela é pouco produtiva, né? Ela confunde muitas vezes, ah, eu tô muito ocupada, mas você pega assim, olha mais de cima, é uma pessoa que não tá evoluindo. É uma pessoa que toda vez que você encontra ela, ela quer abrir um negócio novo, ela não sabe se ela casa, se ela compra uma bicicleta, se ela abre um pet shop, se ela investe tudo em Bitcoin. É uma pessoa que precisa um pouco mais ser essencialista, que é o que fala esse livro aqui. Esse livro é pra aquela pessoa que não tem foco nenhum. A pessoa até tem força de vontade, sabe? A pessoa até se esforça pra fazer as coisas, mas ela não consegue pegar um caminho e ir até o final. Você sente que ela tá perdida. E esse livro aqui é um livro que me ajudou muito, eu li ele há dois anos atrás. Eu lembro que eu li ele nessa época do ano, eu li ele em dezembro, se eu não me engano foi dezembro de 2019. E, cara, meu ano em 2020, eu fiz várias decisões importantes, fiz decisões ali que até hoje permeiam a minha vida, que fizeram total importância. Então, é um livro que eu diria que pra você que conhece aquela pessoa, que totalmente desfocada, tadinha, dá pra ela esse livro aqui que a vida dela vai mudar. Claro, ela tem que ler, mas faz a sua parte. Já dá pra ela e fala, olha, é o seguinte, esse livro aqui é pra você escolher aquilo que é essencial pra você e brilhar. Olha que bonito, hein? Dá um livro desse, ainda fala isso. Cara, e ó, posso falar? É menos de R$30,00 um livro desse. Vai ser R$30,00, R$28,00, muito barato. Então, ó, recomendo demais esse livro. Inclusive, ele foi indicado pras pessoas do meu Clube do Livro lerem. Inclusive, se você quiser fazer parte do meu Clube do Livro, se você quiser ler as melhores obras que existem comigo e ter acesso a uma plataforma que faz você ler mais rápido, ler melhor, ler todos os dias, faz você também ter acesso a vários cursos de vários livros, recomendo que você aí, ó, tem embaixo aqui o link da lista de espera da tribo Quem Lê Enriquece, faça sua pré-inscrição que você será lembrado quando a gente abrir as novas vagas, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, primeira indicação, o livro Essencialismo. E esse livro aqui eu diria que é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente você. Tô falando de Pai Rico, Pai Pobre. E é um livro que se você der de presente pra alguém, você pode mudar o 2022 dessa pessoa, porque é um livro muito, muito bom. Não é só um livro de finanças, é um livro sobre empreendedorismo, sobre negócios. Traz oito lições que eu duvido que você tenha aprendido na escola, que você tenha aprendido com seus pais. Então, pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga, pra aquele seu parente que você sabe que não manja muito de dinheiro, é muito conservador, tem aqueles costumes antigos, cara, dê esse livro pra ele e fala, cara, leia sem preconceito que sua vida pode mudar, tá? E é um livro muito legal de presentear, vai ajudar muita gente nesse final do ano. Eu gosto muito dele, é um livro que mudou a minha vida. Foi o primeiro livro que eu li sobre não-ficção e consegui aplicar o que ele falava e a partir dali eu criei um desejo muito legal por leitura. Então, eu sou muito grato a esse livro, não poderia fazer um vídeo desse sem indicá-lo. E agora eu vou pegar um outro livro aqui, que é um livro assim, pra aquele seu amigo. Ele curte histórias, sabe? Ele curte estudar as histórias dos presidentes dos Estados Unidos, ele curte um pouco de filosofia. É aquele cara que quando tem algum assunto, assim, de um tema mais antigo, ele sempre consegue dissertar. Mas, eu diria pra você que também é pra aquela pessoa que você sente que o ego dela tá atrapalhando, que é o livro O Ego É Seu Inimigo. O livro fala que todos nós temos os nossos egos, que impedem a gente de crescer, de ter sucesso, e aqui ele traz uma receita de como que você pode combater esse ego. Então, é um livro muito bacana, fora que eu acho a capa dele muito legal, um livro bonito de você colocar ali na estante. E é um dos melhores livros que eu li esse ano. Gosto muito do autor, o jeito que ele escreve. Enfim, eu acho que é um belo presente pra você dar de final do ano, O Ego É Seu Inimigo. E esse livro aqui que eu vou indicar agora, é pra você dar pra uma pessoa que tá pensando em parar de trabalhar pros outros e empreender. Pra você que vê, pra você que conhece aquela pessoa que fala Putz, cara, fulano tá louca pra sair do emprego, falta só um empurrão. Então, você vai dar esse livro pra ela aqui, ó. Trabalho 4 horas por semana. É um livro que me ajudou a tomar essa decisão, inclusive, de abandonar meu emprego, de começar a empreender na internet. E é um livro que, por mais que seja de 2007, ele é muito, muito atual. É um livro gostoso de ler. Tim Ferriss é um dos meus autores prediletos. Então, é um belo presente pra você dar de final do ano, ou até mesmo pra você ler, pra você dar aquele e chegar pra lá, nos 8 a 6 aí, de todos os dias. E, basicamente, é um livro que eu gosto muito. Então, uma recomendação legal pra você, Trabalho 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Não é um livro que você vai falar pra pessoa, olha, eu tô te dando porque você vai se tornar mais preguiçoso. Você vai dar esse livro pra pessoa e vai falar assim, olha, vou te dar esse livro porque você tá de saco cheio do seu emprego que eu sei, e esse livro vai te dar uma visão muito legal de como você pode fazer isso e ganhar dinheiro com isso, né? Não simplesmente largar o emprego e, cara, e aí, putz, vai fazer o que da vida, né? É um livro que fala, inclusive, sobre produto online, sobre como você pode tomar essa decisão, estratégias que você pode utilizar pra isso. Enfim, é um livro muito completo. Gosto muito dele. Não tinha como não estar nessa lista. E o outro livro, é um livro que eu acho que você poderia dar pra aquela pessoa que você não conhece muito. Cara, eu não sei se a pessoa gosta de um determinado tipo de livro, não sei se ela prefere outro tipo de livro, não sei muito sobre ela, mas eu sei que ela gosta de ler. Então, esse livro aqui é um livro que é um livro coringa, chama 21 lições para o século XXI. Esse autor aqui é o autor de Sapiens, que é um dos melhores livros que eu já li. E o que acontece nesse livro? O autor, ele pesquisou muito sobre o passado, ele conseguiu contar a história da humanidade em 400 páginas, e quando ele estudou muito o passado, quando você estuda muito o passado, você consegue ter algumas visões sobre o futuro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o fato de você estudar muito como foi a cultura de um povo, como foi a cultura de uma sociedade em geral, te dá muitas pistas de como que será mais pra frente. E esse livro, ele retrata isso. O jeito que o autor escreve é muito bacana, é um livro genérico, porque ele fala sobre visões interessantes que a gente pode ter daqui pra frente. Nessa época do ano, é muito comum as pessoas quererem refletir, quererem ter uma perspectiva diferente. Então, eu diria que esse livro aqui é um livro muito legal para dar como presente. Com certeza ele conhece esse autor. Então, 21 lições para o século XXI. Inclusive, é o primeiro livro que o nosso Clube do Livro, da Tribo Quem Enriquece, vai ler em 2022. A lista de espera está aí embaixo. Clica pra você não perder quando abrirem as vagas, tá? Não é gratuito, galera. É pago. Então, quem for entrar achando que é gratuito, nem clica. Porque não é, tá? Tem muito conteúdo gratuito no meu YouTube, no meu Instagram, mas esse Clube do Livro, ele não é gratuito. E agora, esse livro aqui é um livro para quem curte biografia, para aquela pessoa que você conhece, que gosta de biografia, que gosta de histórias de empreendedorismo. Se trata da melhor biografia que eu já li, que na verdade é uma autobiografia do criador da Nike, chama A Marca da Vitória. A história é fantástica. É uma história que eu diria que se alguém tivesse inventado essa história, não teria ficado tão boa. A história dele é fantástica. Então, para aquele seu amigo que curte esporte, que curte Nike, que curte marcas esportivas, eu diria que é um livro muito completo, principalmente para pessoas que querem empreender. Eu acho que a mentalidade do autor da Nike, ela é fantástica. E fora que é um livro que retém muito a leitura. Sinceramente, retém demais a leitura. É um livro muito, muito bom. Está no meu top 10 aí da vida, com certeza. Então, belo presente para dar de final do ano, A Marca da Vitória. E esse livro aqui é de um autor que talvez seja um dos maiores pensadores que a gente tem na atualidade. Trouxe conceitos aí que tem muito, inclusive, vídeo no YouTube, onde ele fala bastante, que as pessoas têm olhado para ele. Eu diria que hoje ele está no palco ali, sobre dar opiniões, sobre refletir muito. E ele sempre faz isso refletindo um pouco as coisas que aconteceram. Através da Bíblia, através de algumas religiões. E eu estou falando do Doze Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Cara, é um dos pensadores mais importantes hoje do cenário mundial. É um livro que é para aquela pessoa que gosta de filosofar, para aquela pessoa que curte ali cristianismo, para a pessoa que acredita muito na Bíblia também, por exemplo. Porque é um livro que ele traz muito essa base. Eu gosto muito dele. Eu acho ele também uma capa bonita, uma capa legal. Eu sempre tenho essa brisa aí do livro ser bonito, para colocar na estante. Não que eu compre só o livro por isso. Mas é que, cara, é uma coisa legal. É um livro grandão também, está vendo? É um belo presente para dar. Mas é para esse estilo de pessoa, para a pessoa que curte mais história, pessoa que curte talvez uma leitura um pouquinho mais pesada. Não é um livro que você vai ler em uma semana, duas ou três semanas. É um livro para você ler ali em três, quatro meses, cada dia ler um pouco, refletir. E na realidade, ele traz doze regras de como você pode viver melhor. Então, tente dar esse livro para pessoas que você saiba que gostam dessas coisas de gênero. Uma Bíblia, que gostam de uma coisa mais histórica, que já lê, já faz um tempo, já gostam de livros. E você vai entregar esse livro para ela falando que o autor é um dos caras mais importantes da atualidade. Então, ela tem que conhecer os conhecimentos desse autor. Principalmente aquela pessoa que você conhece, que você vê assim, que sempre está gostando de estudar coisa nova. Pensadores novos, filosofias novas. Então, é uma bela pedida aí para você dar de presente. Tá bom? Estamos chegando no final da nossa pilha, mas agora vem um dos mais importantes, porque esse livro aqui você vai dar para aquela pessoa que não consegue achar o propósito dela. Toda vez que você encontra ela, ela está falando o propósito dela, ela posta no Instagram que ela queria ter algum propósito, você percebe que ela segue um monte desses caras, desses coaches aí que falam sobre você encontrar o seu propósito para você ser feliz. E eu diria que esse livro aqui foi os que mais me ajudaram sobre esse tema e eu estou falando de Ikigai, que é um livro da filosofia oriental que quer dizer razão de viver. Então, Ikigai quer dizer razão de viver. É um livro sobre propósito, é um livro para você dar para aquela pessoa e falar assim, olha, você não estava comentando comigo há um tempo atrás, eu vi que você também comentou alguma coisa com fulano, ciclano, enfim. Eu estou sabendo que você quer achar um propósito aí na sua vida, recomendo que você leia esse livro aqui. É um belo presente e é um livro bem prático, se a pessoa ler ela consegue visualizar o que ela tem que fazer ali para achar o propósito dela. Livrinho curto, muito bacana de ler. Inclusive, eu comprei esse aqui, chegou novinho para mim, eu li ele no Kindle há um tempo atrás, perdi o Kindle e quero ler de novo. Então, Ikigai é uma ótima pedida para quem precisa de propósito em 2022. E o nosso penúltimo livro, esse livro aqui é um dos melhores que eu li também esse ano, um dos melhores que eu já li sobre finanças e esse daqui é legal de você dar para aquela pessoa que investe, para aquela pessoa que você vê que está sempre falando sobre, ah, eu vou comprar isso porque esse ativo está barato, eu vou investir naquilo, estou estudando sobre custo de finanças, comprei o custo do Primo Rico, comprei o custo de não sei quem. Cara, o mais importante na minha opinião para quem investe é a psicologia da pessoa, não adianta você saber comprar a melhor ação possível, fazer os melhores investimentos se o seu lado financeiro está ruim, se o seu lado financeiro avacalha. E esse livro aqui é um livro muito bacana chamado A Psicologia Financeira é um livro, cara, sensacional, o autor, olha o tanto que eu anotei nele, e na plataforma da Tribo Quem Lê Enriquece você consegue aprender como eu faço essas marcações, como eu extraio as melhores coisas do livro, link está aqui embaixo. Mas voltando ao livro, é um livro para quem gosta de finanças e para quem gosta de história, porque o livro basicamente é trazido nele muitas histórias de investidores de sucesso, de investidores fracassados, você consegue comparar ali como cada um agiu, ou o cara que fracassou agiu desse jeito, o cara que teve sucesso agiu de outro jeito, é um livro essencial para quem gosta de finanças, então, inclusive, é um dos livros do Clube do Livro, ele fala muito sobre ganância, sobre fortuna, é muito legal, é um livro que eu acho que se você tem aquele amigo, amiga, parente que gosta do assunto, você vai fazer bonito quando der esse livro para ele, você vai falar o seguinte, não adianta só você saber investir, você precisa ter a psicologia financeira, isso aí. E para o fim, é para aquele amigo, esse presente aqui é para aquele amigo que você fala, cara, é esse cara, ou então esse parente, esse meu namorado, namorada, enfim, essa pessoa merece um livro bom, um livro caro, porque eu acho que na pilha que eu separei aqui, é o livro mais caro que tem, mas cara, é um livro muito bonito, mesmo que a pessoa não leia, cara, só de deixar na estante ali atrás, enfeitando, vai ficar show de bola, que é o livro Ferramenta dos Titãs, o livro tem, deixa eu ver quantas páginas, tem mais de mil, com certeza tem mais de mil, não, não tem, tem 743, olha que legal, é o mesmo autor de trabalho 4 horas por semana, esse autor, o Tim Ferriss, ele tem um podcast nos Estados Unidos, e ele, cara, chama várias pessoas lá para conversar, já chamou o Tony Robbins, já chamou o Arnold Schwarzenegger, já chamou, se não me engano, a Oprah, já trouxe vários caras, várias celebridades, que muitas vezes não são tão conhecidos no Brasil, mas que lá fora tem uma história de sucesso, e até legal quando você vai ler, você começa a pesquisar, você fala, putz cara, eu não conheço esse cara, mas que bom que eu li esse livro, porque é um cara interessante de seguir, tem algumas ideias legais aí para a gente captar, e esse livro aqui é um livro, então, basicamente de autobiografia, de biografia, ele fala sobre as pessoas, só que são coisas que a pessoa respondeu no podcast dele, ou alguma entrevista que ele fez, enfim, fala sobre alimentação, fala sobre como ser mais saudável, sobre mindset, como que a pessoa pensa, qual o livro que a pessoa gosta de ler, então, meio que você conhece ali os hobbies, os gostos, as rotinas de pessoas muito bem sucedidas, de bilionários, muitos bilionários aqui foram entrevistados pelo Tim Ferriss, e é um livro que você não vai, obviamente, ler de uma vez, é um livro para você pegar de vez em quando, ler uma coisinha ou outra, eu li algumas coisas no avião quando estava viajando, quando for viajar de novo, pretendo fazer isso, final do ano agora para a praia, então, é um livro assim, para você ler quando estiver relaxadão, simplesmente para você conhecer ali a mentalidade de pessoas de sucesso, e é um belo presente porque é um livro bonito, uma capa bonita, enfim, cara, gostei muito, eu pedi ele de amigo secreto há dois anos atrás, não li ainda ele todo, é muita coisa, mas é um livro muito bacana de você presentear, de você receber, eu sei disso porque mesmo pedindo ele de amigo secreto, eu tinha pedido mais outros dois presentes e a pessoa escolheu o livro, cara, eu gostei muito, falei, caramba, muito legal, talvez seja o presente que eu mais quisesse ganhar mesmo da lista dos três, então é um livro legal também de ser presenteado, é um pouquinho mais caro, mas aquela pessoa que você conhece e gosta de ler, com certeza vai amar receber um presente desse daqui, tá certo? Galera, esse vídeo teve aí as minhas melhores indicações, pode ver que não teve nenhum tema de pessoa, nenhum tipo de pessoa que escapou, você já tem munições aí e várias dicas pra dar vários presentes de final do ano, comenta aqui qual aquele que você vai dar, comente se você achou que eu deixei algum livro pra trás, pô, Rafael, você podia ter falado desse livro aqui, eu já presentei alguém com ele, foi muito bom, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, curta aqui o vídeo se você quer ver mais vídeos assim, quem sabe eu não trago mais coisas referentes a esse tema, valeu por ter ficado até agora, tamo junto, até a próxima, valeu!